Nós gravamos uma canção No nosso último CD Pela Graça Music E tivemos a participação especial Do Tales Roberto Eu quero que você cante essa canção comigo De todo o seu coração Faça dessa canção uma oração Não perca nem um segundo, não saia do propósito Não saia do foco, não saia da visão Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente Ao teu coração, aleluia Vamos adorar Você pode levantar as suas mãos assim É pra ti, Senhor, essas canções Fecha os teus olhos e conversa com Ele Deus Pai Pai Meu amor Amor, meu amor, meu amor Amor, meu Tudo Razão de tudo Deus, Deus Meu Ah Ah Meu Farol Farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso do Senhor todo dia E a minha vida Deus A minha vida Sou a tua casa Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor A minha vida Vem Eu quero ser a tua casa Todo dia Todo dia Vem morar em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor As vossas mãos E agora O Deus Lá 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 Espírito Santo De Deus Sobre as nossas vidas Aleluia Fecha os teus olhos E conversa com Deus Deus Meu amor 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 Meu amor Meu amor Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Inspira Farol Farol O farol que eu preciso Como é Eu preciso de Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor tu és a minha alegria Eu preciso Tira esse pé do chão Se joga na presença do Senhor Fica comigo Sou a tua casa Deixa eu te dizer Que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus Da minha vida Vem Eu quero ser a tua casa Tua morada Todo dia Vem estar em mim Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Levanta as suas mãos e adora Ele As nossas mãos levantadas são pra ti Jesus Nós te pertencemos Somos completamente Deus Completamente dependentes da tua presença Senhor Coloca as mãos no teu coração Coloca as mãos no teu coração Repita comigo esse refrão Deus Deus Eu quero ser a tua vida Vem 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 ficar comigo Deus Eu quero ser a tua casa Todo dia Todo dia Todo dia Vem morar em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Com todas as suas forças Eu preciso Eu preciso Eu preciso do Senhor De todo teu coração Diga Eu preciso do Senhor Diga pra ele Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor